Fala aí galera que segue o nosso canal Profissão Enfermagem Vou estar passando pra vocês agora dois vídeos, tá? O primeiro vídeo, a Luna vai estar preparando uma medicação injetável, tá? Ela vai estar usando a medicação e vai estar usando o diluente, tá? Então a gente vai mostrar todo o processo de aspiração, de preparo da seringa, sem contaminar E o outro vídeo é o preparo de soroterapia, tá? Ela vai estar preparando um soro fisiológico, na verdade um soro glicosado, tá bom? E você vai ver todo o preparo aí, ela fazendo o nível, tirando o ar do soro, tá? E todas as dúvidas que vocês tiverem, pode deixar abaixo dos comentários que eu vou estar esclarecendo aí pra vocês, tá? E nos comentários, pessoal, no primeiro comentário, ou abaixo do vídeo, eu vou deixar um link de um curso de injetáveis e cálculo de medicação, beleza? Então vamos ao vídeo aí! E aí E aí E aí E agora você vai aspirar. 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 Tranquilo. Pode. 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 Pode.